O Galera morreu em Natal, no início da tarde desta quarta-feira, dia 8, aos 62 anos, o cantor e compositor Zé Sanfoneiro. O artista não resistiu às complicações de uma cirurgia para a retirada de um câncer. As informações foram confirmadas pelo irmão do músico. Nascido na cidade de Angico, no interior do Rio Grande do Norte, José Batista Sobrinho, o Zé Sanfoneiro estava internado em um hospital da capital para intensificar seu tratamento contra a doença. Até então, ele mantinha um projeto em parceria com seu filho, chamado Zé Sanfoneiro e Zé Filho. Segundo a família, ele teria submetido a duas cirurgias para a retirada de um tumor na cabeça. Em seguida, foi descoberto um novo tumor, dessa vez nos rins. No procedimento de remoção realizado nesta terça-feira, ele teve complicações e não resistiu. Zé Sanfoneiro é autor de músicas de forró que fizeram sucesso em todo o Brasil, entre elas Menina do Sul, Leonária e Sábado da Noite, interpretado por artistas como Xande Avião e Raiz Sai Rodada. O músico também atuou em parceria com Tarsísio do Acordeão e Mano Valter. Após a confirmação da morte, a prefeitura municipal de Angico, cidade em que ele nasceu, emitiu uma nota de pesar, lamentando o falecimento do artista. Zé Sanfoneiro foi mais do que uma figura ícone da música local e regional. Ele foi uma inspiração para todos nós, com sua voz vibrante e marcante, que encantou gerações. Seu legado musical, rico e produtivo, continuará a ressoar na mente e no coração daqueles que tiveram o privilégio de ouvir sua arte extraordinária, diz a nota. Então, galera, lamentável aí, né? A gente deseja força aos familiares, amigos e fãs. Justamente a música perde mais um grande artista, né? Canal Cleber Bass, sempre informando vocês. Canal Cleber Bass, sempre informando vocês.